E aí, vaqueiros e vaqueiras! Começando mais um vídeo aqui e hoje nós vamos ali do outro lado pegar umas bezerras e também tratar deles, né? Jogar cana pra eles. Nós já vamos a Nikiara. Gente, aconteceu um acidente que eu pisei no espinzão aqui, mas vou mandar John filmar ele pegando os cavalos de cesso. Não? Tô, 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 tô. Rodona aí. Pronto. Onde é que vai sentar branco? Sentar branco demais! Sai daqui, bicho! Sai daqui, cê pisou no moço! Sai! Onde é que ela era vermelha? Ficou flor e rosa já. Ficou bonitinho, né, ela? E pra quem quer ver mais vídeos sobre a Dominique, lá no meu Instagram, eu postei uns semana passada. E fiz até um destaque lá, só com... desde quando eu era pequenininha, vocês vão ver o tempo que ela tá evoluindo, a Dominique, viu? Vou lá no Instagram, o áudio que você tá deixando aí na descrição, você vai ver mais sobre essa bichinha, ó. Ontem mesmo fiz vídeo, fiz vídeozinho com ela e coloquei lá nos destaque. Vai bom que de novo a Midas vai sobrá-la pra nós, né? Não, eu acho que até só onde é, assim, e na procissão que essa é, assim, não, eu acho que ela tá muito confiável, não. Nós duas combina mais. Ainda bem que nós estamos acostumados a andar aí. Estrear a cela americana dele nela. É mesmo, né? Chegou. Já apelou aí com vocês, que vocês falaram que ele era mão de vaca, que não comprou um cabreço. Eu comprou a cela americana. Aí ela apelou, que vocês falaram que ele era mão de vaca, que a gente comprou um cabreço, ele comprou logo dois, dois e uma cela. E a gente lá comentou, montou nessa porra da pequena, pequena, que é o maior caminho. É, porque a de diântico também não. Essa aqui já tá com a estrutura, ó o cavalinho lá. O cavalinho tá feito pequena pra ela. A roca dela tá do tamanho da roca. É, ela tá maior que o cavalinho. Ela já pode jogar cela nela. Aí, aí. Olha o 3, ó. Parecido. Ela aprende as coisas rapidinho. Ela aprende as coisas rapidinho. Eu também sou grande. É época de chuva? Tem que virar a bunda pra chuva? Chua, 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 ou. Calma, mosa. Calma. Olha, como eu não sei lá, como eu não sei lá, não é? Adu como eu não sei lá o olho. Não sei lá? Eu sei lá. Vai, como eu não sei lá, como eu sou lá? Não sei lá, como eu não sei lá. Como você sabe lá? Como você sabe lá? Como eu não sei lá, eu sei lá . É isso que você vai o plano. Vamos lá Tadioca está na perna que a gente me pega dessa vez Eu acho que o pai tem a perna maior então É mesmo? Esse aqui também Todos os que gostam de pai fica maior uma perna para mim Já correu o pescoço do pescoço do pescoço do pescoço É Suar no pescoço É o bolo é bonito Jack Vai Com aquele ceguinal hein Não Coloca aí gente Hashtag Ju naquiada Só o Sebastião Que o Jean vai ver os comentários aí E mudar de ideia Ele vai ficar de fora o Ian Mas acho que ele não vai não E ele vai igual vai E depois tem que trabalhar no dia do dia Para recalçar Como é que vai dar na semana? Bom Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Tem que entrar na frente Ô 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 Só dá um cavalinho de pau E na hora que ele viu que já riou os bichos, ele já estava lá perto da calcela Ouvida dá uma foto bonita Ela subiu correndo ali, mas ela está a respeito Ela é mais macia do que a pô da minha Já falando que ela é dura É que para descer é sem jeito Ela vai dar passo Está aqui descendo é sem jeito Mas ela subiu ali correndo Ela está pisando Está? Vizem que ela está trupicando É, está trupicando Ela está descascando Ela é corta Cortou? Vizem que ela está trupicando Da hora que ela vai cair para cair Subiu, agora desce E aí 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 Você também está fazendo exercício, o pesca Zé Não passe assim O que? Passar uma bota, não deve ser a nave Eu acho que ele viu Ah, Jack Ele viu o inferno e já foi retirado Não, não Deixa eu ver se está macio Está macio Não dá para dar ela Ah não, você está pisando aí, que estranho Está ficando aí, deixa ele Dá aí Não dá mais não, vou pôr a metade da minha longa Vamos assaiar a metade Vamos cagar os boi Cagar Tchau 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 Tchau